Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A partir de janeiro do ano que vem, meninos de 12 e 13 anos também vão ser vacinados contra o HPV. Antes a vacina era só para as meninas. O anúncio foi feito agora há pouco pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. A repórter Gabriela Noronha está lá no Ministério da Saúde acompanhando esse assunto e tem as informações para a gente. Oi, Gabri. Oi, Leandro. É isso mesmo. O Brasil vai ser o primeiro da América Latina e o sétimo do mundo a oferecer esse tipo de vacina para meninos. A expectativa é imunizar mais de 3 milhões e 600 mil adolescentes no próximo ano. A faixa etária vai ser ampliada até 2020, quando serão incluídos meninos de 9 a 13 anos de idade. Os jovens com idade entre 9 e 26 anos de idade portadores do vírus HIV também poderão receber essas doses de vacina. Foi anunciada ainda a ampliação da vacinação contra a meningite C para adolescentes de ambos os sexos de 12 e 13 anos. Nesse caso, a expectativa é imunizar em 80% dos 7 milhões e 200 mil adolescentes. Segundo o Ministério da Saúde, a compra das doses extras de vacina só foi possível por conta da reorganização dos gastos. Obrigado, Leandro. Obrigado, Gabi, pelas suas informações. E deputados aprovaram em primeiro turno a proposta que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. O projeto ainda terá de passar por um segundo turno de votação no plenário da Câmara. A medida estabelece que as despesas da União cresçam no máximo o percentual da inflação do ano anterior. Muita discussão e uma tática para prolongar o debate. A oposição fez de tudo para atrasar a votação. Apresentou requerimento, por exemplo, para votar cada artigo da matéria de forma separada. Mas o plenário derrubou todas essas tentativas. Aprovou o texto base da proposta pelo placar de 366 votos favoráveis e 111 contrários. Agora a proposta precisa passar por um segundo turno de votação aqui na Câmara dos Deputados. Para ser aprovada, são necessários pelo menos 308 votos favoráveis. Pelo regimento da Casa, essa segunda votação só pode ocorrer depois de cinco sessões no plenário. Mas esse intervalo pode cair caso haja um requerimento nesse sentido aprovado pelos parlamentares. O resultado da votação no primeiro turno demonstrou, acima de tudo, o compromisso que tem a base do governo com o futuro desse país. É uma votação com 366 votos. Nós tivemos aí alguns parlamentares que já tinham, até por conta do feriado, no meio da semana, já tinham compromissos assumidos durante as campanhas. Outros já tinham viagem marcada. Então a tendência é que a gente possa ainda aumentar, que possamos aumentar ainda mais a votação para o segundo turno. O chamado novo regime fiscal vai durar 20 anos. Vale a partir do ano que vem para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Só poderá ser alterado a partir do décimo ano pelo presidente da República. Mas isso apenas uma vez em cada mandato. No ano que vem, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pelo IPCA previsto para 2016, que é de 7,2%. Educação e saúde obedecem a regra a partir de 2018. Para o ano que vem, ainda vão seguir a regra atual e serão corrigidos pela variação da receita líquida. Com essa votação, nós nos afastamos do precipício, estamos afastando o colapso fiscal, mas ainda precisa o segundo turno e a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, a vitória de hoje não vai adiantar. E a aprovação dessa PEC, do teto dos gastos públicos, foi destaque na imprensa internacional. Vamos voltar a conversar com a repórter Thaísa Dias, que está lá no Palácio Planalto e tem mais informações para a gente. Oi, Thaísa. Oi, Leandro. A imprensa internacional acompanhou ontem a votação na Câmara da PEC que cria um limite para os gastos públicos e destacou que retomar o crescimento do país é prioridade para o presidente Michel Temer. O jornal americano The Wall Street Journal informou que a medida é o ponto principal do governo para resolver os problemas econômicos do país. O jornal britânico Financial Times disse que o presidente Michel Temer teve a primeira vitória na batalha para colocar as contas públicas em ordem. A agência internacional de notícias Reuters disse que essa foi a maior vitória do presidente para retomar a confiança do mercado e tirar a economia de sua maior recessão. A rede alemã Deutsche Welle disse que o resultado foi uma vitória para o governo e que Michel Temer tomou para si a missão de retomar o crescimento da economia e combater o desemprego. E daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer e o ministro Gilmar Mendes assinam um acordo de cooperação técnica entre a Presidência da República e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A iniciativa é para promover a integração, consulta ou disponibilização de dados e o compartilhamento de conhecimentos entre os dois órgãos para melhorar a qualidade dos serviços disponibilizados aos brasileiros. Com esse acordo, o governo pretende avançar na digitalização dos serviços públicos, combater fraudes e usar de maneira mais eficiente os recursos públicos. É com você, Leandro. Obrigado, Thaisa, pelas informações. A Thaisa segue lá no Palácio do Planalto acompanhando essa assinatura desse acordo e a gente fica por aqui. Nós voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Um bom almoço para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Um bom almoço para você e continue com a gente aqui na TV NBR.